Nós somos a pátria farta, fiéis soldados, por ela amados. Nas cores da nossa farta, resbrilha glória, puja a vitória. Tem nosso valor e sincera, toda esperança que o povo alcança. Do peito em que ela impera, resbrilha glória, puja a vitória. A paz queremos com fervor, na guerra somos causador. Porém, se a pátria mata por um dia, a outra jada, lutaremos com valor. A paz queremos com fervor, na guerra somos causador. Porém, se a pátria mata por um dia, a outra jada, lutaremos com valor. Como é sofrer, saber a voz, com a alma adorar. Muito não antes se nasce, a luz e brilha. Pelo Brasil, no coração, não há quem faz com versos lindos. Sabe, saber a voz, com a alma adorar. O coração, não há quem faz com versos lindos. Quem sente no tempo invicto, a dor intenso, a amor imenso. Veste a guarda convicto, quem brilha glória, puja a vitória. Loutado é de alma forte, quem orgulhoso, vem desejoso. A prontar a própria morte, quem brilha glória, puja a vitória. A paz queremos com fervor, na guerra somos causador. Porém, se a pátria mata por um dia, a outra jada, lutaremos com valor. A paz queremos com fervor, na guerra somos causador. Porém, se a pátria mata por um dia, a outra jada, lutaremos com valor.